Meus amigos, o marqueteiro João Santana deu uma longa entrevista ao Fernando Rodrigo da Folha de São Paulo, está na edição de hoje, e ela é muito expressiva porque dá o ponto de vista de quem foi o principal operador da imagem de Dilma do Rousseff. Nós sabemos que os marqueteiros adquiriram um papel de engenheiros psicológicos ou engenheiros sociais e a eles são atribuídos os milagres ou mesmo os fracassos quando a coisa é ganha ou quando a coisa é perdida. A primeira pergunta que o Fernando Rodrigo fez foi qual a diferença e a semelhança entre as duas últimas campanhas presidenciais no Brasil. Ele disse que foi muito mais disputada, teve grande complexidade estratégica e principalmente tática, esquecendo de apontar o fato novo, a emergência do voto conservador. Isso sim foi a grande novidade das eleições. Mas nós devemos dizer também que muitos dos méritos que se atribui aos marqueteiros, na verdade, não são deles. Por que o PT tem ganho nas eleições no Brasil? Essa é a pergunta que eu não quero calar. O PT tem ganho nas eleições no Brasil porque há anos, há décadas, a Revolução Gramsciana está em marcha. Eles dominam os quadros dos professores nas escolas, dos sindicatos, dos movimentos sociais. Estão em toda parte, a imprensa. Então, onde um homem ou uma mulher no Brasil vivem, se vira, tem alguém fazendo campanha em qualquer época do ano, em qualquer momento, a favor das forças do PT. Esse é o milagre da comunicação petista. João Santana foi, digamos assim, a peça que deu o formato final da campanha. Mas, não foi um milagreiro. Aí vem uma pergunta interessante. Por que Dilma não venceu no primeiro turno? A explicação dele é que foi o caso Erenice. Ele começa fazendo elogio ao eleitorado brasileiro, que é maduro e quer meditar, ignorando, ou fazendo de conta que não sabe, que os cabos eleitorais do PT estão presentes em todos os momentos da vida dos brasileiros, em qualquer situação. E ele vai dizer que a principal causa do segundo turno foi o caso Erenice. Eu não penso assim. Acho que o caso Erenice é importante, mas o mais importante, eu aqui me acredito como sendo o único analista político que três dias antes das eleições vacinou que haveria o segundo turno contra a opinião geral, foi por causa do voto conservador, especialmente sobre a questão do aborto. A questão do aborto em si é acessória. Ela foi o catalisador do movimento conservador que rejeitou de forma categórica a Dilma. Lamentavelmente, esse evento aconteceu de maneira tardia e não foi capaz de levar o candidato Serra à vitória final, mas o levou para o segundo turno. João Santana está errado aqui na sua avaliação, até porque ele desqualifica a questão do aborto. Ele é da turminha dos reformistas sociais e que acham que essa ideia, a tese de ser contra o aborto é uma coisa retrógrada. Então ele está nesse clubinho aí dos deformados morais, dos deformados mentais. Então ele pensa assim porque todos os outros pensam assim. Mas ele está errado. E aí a entrevista vai se estendendo. Como foi trabalhar com a Dilma e tal. Ora, a Dilma e qualquer outro que o Lula indicasse teria grande chance por causa desse fato que eu falei, por causa da máquina de fazer voto que é o PT hoje. Que não depende do horário eleitoral, não depende das pirotecnias marqueteiras. Eles têm o eleitorado cativo e eles têm capacidade de mobilização. Essa é a fonte do poder do PT. É dominar sindicatos, dominar movimentos sociais como o ST, dominar o professorado de todas as esferas, sobretudo e inclusive o do ensino superior. As universidades viraram antros de militantes petistas. Enfim, esse é o milagre. E José Serra veio desse meio, mas José Serra não carrega a aura de ser ou um operário ou uma guerrilheira. Ele é mais um. E o fato é que a militância de esquerda está tão tomada no Brasil que um homem como José Serra passa por direitista e é prontamente rejeitado. As forças políticas do PSDB, se não fizeram um movimento equivalente ao que fez o PT, de conquista de mentes e corações dos brasileiros fora do período eleitoral, estarão fadadas a serem derrotadas. E penso eu mesmo que a única força capaz de mobilizar os brasileiros contra os petistas são as forças antirevolucionárias. São os conservadores, como a gente viu aí no caso do aborto. Se a gente começar um processo em que as teses conservadoras tradicionais que estão dormentes na alma dos brasileiros sejam puxadas novamente da superfície, essa gente será derrotada. E é isso que eles temem. Eles viram o poder que essas que essas teses têm ao não conseguirem consagrar Dilma no primeiro turno. E aí vem a pergunta que foi feita se a questão moral religiosa não atrapalhou. Ele disse que diminuiu. Ele disse que de forma irreversível, não. Aí depois completa. Acha que o feitiço virou contra o feiticeiro que os votos a mais que o José Serra recebeu foram perdidos porque ele abraçou a causa religiosa. Isso é mentira. O Serra nunca abraçou. Ele aceitou os votos. É diferente. E no segundo turno o Serra foi muito melhor votado do que no primeiro. Então dizer que aceitar os votos dos conservadores tirou eleitorado do Serra é uma mentira deslavada desse sujeito aí, João Santana. Isso não é uma análise. Isso aí é um desejo. E aí no final ele fala das lendas equivocadas em torno de Dilma. A melhor análise que eu vi do fenômeno de Dilma foi do Valério Ascari. A Dilma era um quadro mediano de uma história medíocre onde por onde passou ela nunca foi destaque. Ela herdou o carisma do Lula o voto transferido vamos dizer assim e herdou essa máquina eleitoral mobilizada em tempo integral todas as épocas do ano que o PT dispõe. É a famosa teoria do poste. Se botasse o poste lá o poste seria eleito porque é do PT e é do Lula. A condição feminina ajudou? Eu acho que é indiferente isso aí. O eleitorado não se deixa engabelar por essas por essas coisas acessórias e não importantes. Dilma foi eleito porque era candidato do sistema no lugar provavelmente de José de Seu que se queimou no Mensalão e colheu esses frutos todos dessa militância de 30 anos usando as ferramentas e as técnicas de Gramsci que o PT tem feito. E só o movimento em contrário poderá mudar o cenário. E o fato cristalino e objetivo no qual eu acredito é que a social democracia no formato do PSDB não tem força nem força política nem força moral nem força programática para fazer o enfrentamento do PT. Não adianta querer enfrentar o PT no campo da esquerda. A centro-esquerda, a extrema-esquerda é propriedade privada do PT. O PSDB está fora. por sorte o eleitorado paulista não gosta do PT porque é um estado mais rico os instrumentos de controle em São Paulo são mais frágeis por isso que o PT nunca logrou aqui e acho que não vai lograr enquanto eles não conseguiram um instrumento para penetrar na classe média. Eles não têm esse instrumento porque o seu discurso é todo voltado para a base. É hora das verdadeiras forças de oposição se mobilizarem. Estão dispersas. Mas haverá tempo e acho que essas eleições deixaram uma grande lição. É possível derrotar o PT sim. Basta colocar sobre a mesa a verdade.